35 ônibus da aviação Urubupunga, em Osasco, na Grande São Paulo, foram incendiados na madrugada desta terça-feira. 34 estavam na garagem da empresa e um foi atacado quando estava na rua. Ninguém ficou ferido, segundo o corpo de bombeiros. 23 veículos ficaram totalmente destruídos e 12 foram parcialmente atingidos pelas chamas, por volta da uma da madrugada. 24. Pelo menos 3 criminosos entraram na garagem que ficava na Avenida Presidente Medici, no Jardim Mutinga. Renderam as seguranças e o manobrista. Despejaram gasolina em dois ônibus e o fogo se alastrou. Bom, vocês viram aí que tacaram fogo em muitos ônibus. Queimaram vários ônibus, é aqueles atentados que sempre estavam acontecendo, todo mundo queimando ônibus. Tá cada vez pior isso aí, estão sempre querendo queimar tudo mesmo. Bom, mas a notícia fica por aqui. Espero que tenham gostado, deixe seu joinha, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe o vídeo. Inscreva-se no canal e até mais, pessoal.